O que é que é, amor? Qual é o Zanini? Ah, o Zanini! Zanini... Já... Já estudei uns... Quatro anos. Quatro anos de experiência na escola traumática. É... Não, foi bem triste, mas... Beleza. Ô, vô, eu não sei nem que palavra é essa. Ah! Estudando. Tamo perto de casa agora, ó. Parece laranja lá, ó. E aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Aqui moram minhas primas. Melisse, Riazini. Ô, mulher não sabe dir... Não sabe dirigir. Machista! Opressor! Machista o pressor. Pessoal, aqui é o lago de São José, ó. Vou dar um rolê aqui. É um bairro muito legal. São José. Desenvolveu muito. Há uns tempos atrás, essa rua aqui, ela era de pé. E até, é um lugar, fazia muita poeira. Na hora dessas, assim, os carros estavam todos... Eu vi uns carros sujos ali, mas os carros eram todos empoelados, tudo... Sem cuidado, né? E agora, não. Não existe mais rua de terra, né? Um lugarzinho bem cuidado. Aqui é o Centrinho de São José. Tô passando por aqui, pra vocês verem. Olha que beleza de lugar, né? Tinha poucas ruas asfaltadas, hein? Só pra vocês verem, um bairro aqui da Zona Sul, que se chama São José. São José, São José, São José, São Paulo, pessoal. Zona Sul, hein? Apenas essa imensidão de cidade. E nós estamos aqui na Zona Sul. Apenas uma fração... Uma... Uma... Porcentagem... Quiníssima, milionésima parte do que é São Paulo. Terra da garoa, que agora não tem mais garoa, né? Mas eu lembro desse tempo. E... Ali na frente tem a Feira do Rolo. A Feira do Rolo é ali. Fica atrás desse Mercado Extra aqui, ó. Entrando nessa rua direita aqui. Não sei se ainda tem, não. Não, desculpa. Entra... Era aqui do lado. Agora tá cercado, pô. Aí dentro dessa cerca aí tinha o Mercado, tinha o Feira do Rolo. Muitos anos teve, né? Agora eu não sei. E agora saindo do coração de São José, amigos. Subindo, subindo. E na verdade, na verdade eu tô cortando. É um atalho, né? Eu não tô querendo ir lá pelo convencional. Eu tô olhando por aqui, que já é um atalho eu tô fazendo. Então é isso aí, pessoal. Apresentei pra você um trechinho de São Paulo que ninguém mostra. Só um jubilão. Um abraço a todos. É... Se inscreva lá no canal, quem não se inscreveu. Dá um... Um like gostoso. Se quiser compartilhar, compartilha. Se não quiser, o que eu posso fazer, né? Se você já assistiu o vídeo aí pelo menos uma metade, já tá muito bom. Agradeço aí a todos vocês. Vai chegar uma hora que eu vou conseguir viajar. Nesse momento, eu tô... Pega as coisas pra fazer, eu fico enrolado. Um abraço a todos, então. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Com jubilão! Vamos passar aqui. E mostrar esse porro de sol aqui, ó. Beleza? É cheio, né? Mas eu não tenho praia que eu posso achar. Eu tinha esse porro de sol. Eu tinha os porros. Eu tinha os porros. E não tá lá... Ele não tá lá, ele subiu Mas tá bom, de qualquer jeito tá bom Mais ou menos essa mulher aí Vamos por aqui mesmo, sempre tem um espacinho pra montar Sempre tem um espacinho pra montar Sempre tem um espacinho pra montar Radarzinho ali, esse radar aí é daqueles caras Uma vez eu passei aqui acima da velocidade Mas não ia montar, não sei porque Faiou Eu sei que eu passei uns, mas acho que uns 5 quilômetros só também Nunca corro né Não fico correndo, se for de Buenas Então é isso aí, um abraço a todos Zé Felipe Vou parar por aqui no ponto Tchau Tchau Tchau